Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma hora de live, gratidão a todos vocês. Vamos chegar, gente, vamos interagir nessa live, sejam todos bem-vindos, uma ótima noite de segunda-feira abençoada para todos nós. Que Deus venha a nós abençoar nesta noite maravilhosa. E sejam todos bem-vindos, meus amores, tá bom? Um abraço da Fran, do Paim, estou aqui firme e forte na presença de Deus e aguardando a presença dos amigos, tá bom? É isso aí. Agora que bora. É isso aí. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos pela presença. A todos aqueles que vieram interagir, sejam todos bem-vindos, meus amigos. Gratidão a todos. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Marcelo Oliveira. Oi, 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 oi. Boa noite, Marcelo Oliveira. Seja bem-vinda, seja bem-vinda lá e do País do Brasil, Fran. Muito obrigado pela sua presença, gratidão. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado a todos vocês que estão chegando, interagindo. Obrigado. 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 Obrigado.